O que chamou a atenção aqui no trevo de acesso a Tancredo Neves, na opinião de populares, é justamente o plantio destes pés de coqueiros aqui. Os motoristas estão questionando a funcionabilidade, a importância disto aqui. Porque veja bem, quem faz o contorno aqui pelo trevo para dar entrada aqui na Tancredo Neves, olha a visibilidade, tem a questão aí do ponto cego do veículo e tem também um pé de coqueiro. Será que esse pé de coqueiro está plantado devidamente no lugar correto? A gente vai tentar falar aqui com um motociclista, justamente questionando essa questão das árvores aqui. Fala com a gente que, por gentileza, você passa sempre aqui no trevo, aqui que dá acesso, você falava justamente da preocupação com esses coqueiros. Sim, eu sempre comentava com alguns amigos meus, falava sobre esse coqueiro e a visão na BR. E era muito crítico essa parte nossa aí, porque aqui já ocorreu vários acidentes, entendeu? E ninguém se preocupa com esse tipo de coisa que acontece aqui. Eu acho que não deveria ter esse tipo de coisa na BR aqui. Tem que ter visibilidade. Visibilidade, visibilidade. Se não tiver visibilidade, vai ter acidente direto. E agora, quanto mais o coqueiro vai ficando grande, mais problemático vai ser aqui, mais acidente vai acontecer. Você chegou no momento aqui do acidente? Não, não. Estava passando em volta e já tinha acontecido acidente.